E eu vou, primeiro do dia, vamos de Viper, vai, controladora. Eu tô um pouco lagado ainda, né? Tô um pouco com sono, mas é isso, bora. Bom dia, bom dia. Vamos ver se o galera fala aqui da manhã. Sobe, sobe. O cara já tá rindo sozinho já, velho. É o Coringa, velho. O cara é o próprio Coringa, mano. Mano, será que sou Yoda? Que? O que você tá falando, velho? Fô. Rapaziada, agora começou o jogo. Boa noite aí, todo mundo. Vamos fazer um Azinho aqui, daquele jeito aí, na banga pra Jett, pra dar um avançozinho. Eu vou por último. Vai, permite uma cortina aí, pra dar cover pra rapaziada passar pro bome, pegando no céu. Sacou? Claro, claro, mano. Vamos que vamos. Os caras atacaram. Fazer um smoke aí, ou uma parede aí, pra ajudar os caras a passar pro bome. O General Prata, mano. É isso, mano. Mas é essa jogada que nós tá criando. Nós foi b todas as vezes, aí os caras vão achar que nós vai b. Aí nós vai b, mas nós volta a. Aí eles vão falar, agora eles vão b. Esse é o time que eu pego no LoL, só que é dois de conteúdo. Aí... Um content creator, velho. Jogou muito, Sky, caralho! Matou todos os Smurfs, porra! Pega a arma aí, boa! Caralho, velho, esse aqui é invertido, mano. Tamo junto! Mano, vocês têm nenhum Smurf, não, mano. Acho que não tem nenhum Smurf aqui, não, mano. Porque meu LSC não tá fechado de Plat 3, mano. Eu já peguei muito Dima, mano. E Dima... Não é assim fácil, não, mano. Pra mim tá fácil aqui, mano. Mas eu tô jogando de Sentinela, se eu tivesse de Delicia já eram outros 500. Olha isso, cara. Ah, é muito bom, cara. Já faz isso do mal. Se eu passar, eu fechei Plat 2. Se eu fechei Plat 3. Outro pep. Change. Pra você, correr da postos. Um campeonato expansivo. Mais um na esquerda. O nosso jogador vivo. É, 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 é. Mamia, mano. Os caras tudo bem na live, pô? Tava todo mundo na... Sai da estreia aí, seus bandos de cobaltos do caralho. O cara do meu time tá FK. Dá surrender nessa porra, velho. Dá... Empate, velho. Mano, não dá, velho. Eu posso ser novo no Valor. Eu chamaria que eu sou macaco velho na Riot Games, velho. Alguns momentos depois. Encontrei. Cara, nem disfarça, velho. Nem disfarça. Não dou dano Ghost. Tem que passar por mim. Olha aqui Meu Deus É ele, é ele É ele, porra Eu falei, velho, ela só vai teimar o cara O cara tava 2 barra 14, mano Ele precisava de alguém ajudando ele Muitas vezes, se você ficar xingando o cara É pior, rapaziada, diminuindo o cara Você tem que motivar o cara Mano, vai dar bom, confia, você é foda Mas esse cara é um pão Mas, mano, a mentalidade É um end set, velho, é um end set, porra Chegou todo mundo, velho Que cara bom, mano Nossa, matou Puta que par... Caralho, onde que a cara tava, mano? Caralho, caralho Vai se foda, velho Ah, velho, não perdemos, mano Ativando o drone Não, é minha drone Vai pra lá, na B lá, pô Pera esse drone aí, caralho O cara tá dronando, pô O maluco plantou na B, ele tá dronando A mina tá trocando com os caras Bicho, valoriza Bem aqui Tá do outro lado Eu sou o caçador Ele vai dar a cara dele, vai morrer Vai tomar... Localizando Bicho vai, ele já... Ah, não, deixa ele repusar Me ajudaram Cara, que cara troll, cara Que cara troll, velho Jogou muito, hein, Samba Caralho, sabe? Foi nice, irmão Cara, deu uma flechada nele mesmo, pô Que isso, pô Você não matará meus aliados Vem aqui Vem cá Vai plantada Dois meios com a Yoda, mano Chuva de fogo Muita gente, muito lugar, mano F Caralho, mano A movimentação do cara é tão estranha aqui Eu não mato, velho Fica aí com você Todo pão andando, andando pra baixo Tudo torto, velho Eu não sei o que eu faço, velho Quem era pra mim essa bala, mano? Quem era pra mim, velho? Aí é foda Tem horas que o azar ele vem, mano Meu senhor, amado Meu senhor NT Eu não vi o cara ali, velho Eu cego Eu vou afetar a morte O cachorro, pai, na puta Que pariu, pô Apareça Inimigo no meio Inimigo no meio Olha isso, eu nunca terei ninguém em Double Door, velho Impressionante, mano Na próxima vez eu irei ruxar Eu tive que ter ruxado aqui, velho Tá de sacana Tá vindo a live, hein, ô roubado Que que é isso? Que que é isso? Caralho, mano Caralho, mano No Dima No Dima No Dima, mano No Dima é fora Que que é isso, porra? Que é isso? Caralho Oi Estupir o vaso? Não é, Chess? Tá no troto? Não, porra Eu já vi um problema na privada Sério? Meu Deus Meu Deus Não é, Chess? Não é, Chess? Não é, Chess? Não é, Chess? Tchau.